Não adianta nada Não adianta nada Você vai ou vem, avião ou trem Sim ou não, não sei, eu te espero aqui Não adianta nada Vai dar volta ao mundo Mais um segundo eu te alcançarei Você vai sentir Só tem um jeito pra nós Que ficamos sós O orgulho acabou Volta pra casa Só tem um jeito pra nós Marder os alçóis O amor pescador Volta pra casa Não adianta nada Cruzar a fronteira Nova carreira Tudo é besteira Você vai ver Não adianta nada Consertar torneira Tapar goteira Não há maneira de me esquecer Não adianta nada Procurar culpado Procurar culpado Um advogado Caso encerrado Te condenar Não adianta nada A gente por fora A gente por fora A gente por fora A mente ignora A saudade implora Quer te buscar Não adianta nada Só tem um jeito pra nós Que ficamos sós O orgulho acabou O orgulho acabou Volta pra casa Só tem um jeito pra nós Marder os alçóis O amor pescador Volta pra casa Só tem um jeito pra nós Só tem um jeito pra nós Que ficamos sós O orgulho acabou Oh, 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 oh Volta pra casa Só tem um jeito pra nós Marder os alçóis O amor pescador Oh, 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 oh Volta pra casa Oh, 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 oh Só tem um jeito pra nós Marder os alçóis O amor pescador Oh, 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 oh Volta pra casa Só tem um jeito pra nós Marder os alçóis O amor pescador Esse teu olhar É minha luz Que me ilumina E me conduz Teu sorriso acende Minha paixão Você balança Meu coração Você balança Meu coração Tá muito bom Vai melhorar Vem pros meus braços Deixa rolar Tá muito bom Vai melhorar Vem pros meus braços Deixa rolar O nosso amor Deixa rolar O nosso amor Deixa rolar Quando não te vejo É só saudade O desejo inflama Minha vontade Se estou ao seu lado Me sinto em paz Tá tudo bem Eu quero mais Tá tudo bem Eu quero mais Tá muito bom Vai melhorar Vem pros meus braços Deixa rolar Tá muito bom Vai melhorar Vem pros meus braços Deixa rolar O nosso amor Deixa rolar O nosso amor Deixa rolar Tá muito bom Vai melhorar Vem pros meus braços Deixa rolar Tá muito bom Vai melhorar Vem pros meus braços Deixa rolar O nosso amor Deixa rolar O nosso amor Deixa rolar Tá muito bom Brasil Vai melhorar Vem pros meus braços Deixa rolar Vem pros meus braços Deixa rolar O nosso amor Deixa rolar O nosso amor Deixa rolar Está muito bom Vai melhorar Vem pros meus braços Procurar você não vou Se quiser, vem onde estou Criei vergonha na cara O meu remédio não cura o teu ciúme Criei vergonha na cara O meu remédio não cura o teu ciúme Às vezes eu ia encontrar com você Deixava de lado o que eu tinha pra fazer Você nem sorria quando eu chegava Brigava comigo e pra casa eu voltava Sem nenhum abraço seu Esse teu ciúme é obsessão É água que apaga o fogo da paixão E o fogo aqui sou eu Procurar você não vou Se quiser, vem onde estou Criei vergonha na cara O meu remédio não cura o teu ciúme Criei vergonha na cara O meu remédio não cura o teu ciúme Gostava da gente quando começou Você tão carente eu te dando só amor Não tinha ciúme, nem briga nenhuma Não se separava, feito carminho Foi gostoso, é bom lembrar E hoje não ganho nem mais o sorriso Se você soubesse como preciso Mas eu vou me segurar Procurar você não vou Se quiser, vem onde estou Criei vergonha na cara O meu remédio não cura o teu ciúme Criei vergonha na cara O meu remédio não cura o teu ciúme Uma gota cai dos olhos Sem explicação nenhuma A desilusão é tanta Que a gente se acostuma Deixa o vento levar o bar Pouco importa a direção Quem eu amo Quem eu amo foi embora O que fazer agora Nesta solidão Quem eu amo foi embora O que fazer agora Nesta solidão O cinzeiro cheio de cinza e pituca Saudade maluca Sem ela não dá Só pego e choro Não durmo direito Meu Deus dá um jeito Faz ela voltar Coração chama por ela Ela não aparece A desilusão A desilusão A desilusão A desilusão Quem eu amo Quem eu amo foi embora O que fazer agora O que fazer agora Nesta solidão Quem eu amo foi embora O que fazer agora Nesta solidão O cinzeiro cheio de cinza e pituca Saudade maluca Sem ela não dá Só pego e choro Não durmo direito Meu Deus dá um jeito Faz ela voltar O cinzeiro cheio De cinza e pituca Saudade maluca Sem ela não dá Só pego e choro Não durmo direito Meu Deus dá um jeito Faz ela voltar Pois a boa é bailão Bicho bom é mulher Já neguinho no escuro Pra ganhar cafuné Tem coisa boa É bailão Bicho bom é mulher Já neguinho no escuro Pra ganhar cafuné A gente garra na cintura da menina Vai bebendo a vitamina Do seu beijo de açúcar E vai contando E vai contando E vai contando Em seu ouvido Nesta hora Eu duvido Que ela não fique maluca Coisa boa é bailão Bicho bom é mulher Já neguinho no escuro Pra ganhar cafuné E coisa boa é bailão E coisa boa é bailão Bicho bom é mulher Já neguinho no escuro Já neguinho no escuro Pra ganhar cafuné A noite inteira A sanfona vai gemendo O suor vai escorrendo Deixa a roupa molhadinha E coisa boa Essa garota É um esforo Isso aqui vai dar na boa Eu tô na dela Ela na minha Coisa boa é bailão Bicho bom é mulher Já neguinho no escuro Pra ganhar cafuné E coisa boa é bailão Bicho bom é mulher Já neguinho no escuro Pra ganhar cafuné Coisa boa é bailão Bicho bom é mulher Já neguinho no escuro Pra ganhar cafuné E coisa boa é bailão Bicho bom é mulher Já neguinho no escuro Pra ganhar cafuné Quando bate essa saudade de você Eu não consigo conter As lágrimas do rosto Nessa hora eu já não sou dono de mim Perco a calma e fico assim Sentindo na boca o gosto Do teu beijo, do teu desejo, gosto de você Eu couro em meu corpo, tua boca e minha boca louca de prazer Do teu abraço, do teu cansaço, do teu calor Eu couro em meu corpo, tua boca e minha boca louca de amor Eu couro em meu corpo, tua boca e minha boca louca de amor Ai, 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 eu te amo demais, meu bem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Ai, 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 eu te amo demais, meu bem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Quando bate essa saudade de você Eu não consigo conter As lágrimas do rosto Nessa hora eu já não sou dono de mim Perco a calma e fico assim Sentindo na boca o gosto Do teu beijo, do teu desejo, gosto de você Eu couro em meu corpo, tua boca e minha boca louca de prazer Do teu abraço, do teu cansaço, do teu calor Eu couro em meu corpo, tua boca e minha boca louca de amor Eu couro em meu corpo, tua boca e minha boca louca de amor Ai, 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 eu te amo demais, meu bem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Ai, 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 eu te amo demais, meu bem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Ai, 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 eu te amo demais, meu bem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Ai, 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 eu te amo demais, meu bem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Quando o telefone tocou e alguém desligou Sem dizer nada Era eu do outro lado, louco, apaixonado Na madrugada Sozinho naquele orelhão Queria falar da paixão Que loucamente me consome Mas você ao me atender Talvez sem perceber Disse outro nome Quem é esse alguém que telefona também Nos fins de semana Não faz assim comigo, diz que é um amigo Vê se me engana Quem é esse alguém que telefona também Nos fins de semana Não faz assim comigo, diz que é um amigo Vê se me engana Sozinho naquele orelhão Sozinho naquele orelhão Queria falar da paixão Que loucamente me consome Mas você ao me atender Mas você ao me atender Talvez sem perceber Quem é esse alguém que telefona também Nos fins de semana Nos fins de semana Não faz assim comigo, diz que é um amigo Vê se me engana Vê se me engana Quem é esse alguém que telefona também Não vejo a hora passar Pra ver você chegar Tirar do meu coração A flecha da solidão Veneno do desejo Não vejo o tempo passar Pra poder te abraçar Dizer o quanto eu a amo Que a noite eu chamo Vem beijar meu beijo Sei que vai chegar Nessa noite Pois o vento veio me falar De você O tempo vai parar Essa noite E na pura sedução do olhar Sem dizer Só amar A minha saudade vai te encontrar Quando a gente ama Tudo acontece A gente enlouquece Se o outro vai embora A gente nunca esquece Quando a gente ama Nada é proibido Ficar longe é castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Oh, 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 oh Sei que vai chegar essa noite Pois o vento veio me falar de você O tempo vai parar essa noite E na pura sedução do olhar Sem dizer só amar A minha saudade vai te encontrar Quando a gente ama tudo acontece A gente enlouquece Se o outro vai embora A gente nunca esquece Quando a gente ama Nada é proibido Ficar longe é castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Oh, 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 oh 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 Hoje não, hoje não, você não foge de mim Vou trancar a porta, vou jogar a chave pro Deus do amor E quando a noite aparecer sou seu cobertor Hoje não, hoje não, você não foge de mim O cupido vai te acertar e você não vai poder fugir E quando o dia aparecer não vai querer sair Oh 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 Você aqui me faz feliz demais Você aqui me faz feliz demais Demais, demais Hoje não, hoje não, hoje não, você não foge de mim O cupido vai te acertar, e você não vai poder fugir E quando o dia aparecer, não vai querer sair Uou, 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 você, 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 aqui Me faz feliz demais, demais Você aqui, me faz feliz demais Quem mais tem do Brasa Viva Esse gosto de saudade Quando beijo outras bocas Por aí, pela cidade E montado em meu cavalo Vou tomando a solidão A paixão é uma laçada Que amar o coração A paixão é uma laçada Que amar o coração Morena do olhar bonito Doirinha no beijo doce Com lata do abraço quente Meu amor, pensei que fosse Já tive muitas mulheres Mas só uma me consola Gosta do amor que eu faço Gosta de moda, de viola Sou um garanhão selvagem Nunca tive tomador Doirinha no beijo doce Com lata do abraço quente Meu amor, pensei que fosse Já tive muitas mulheres Já tive muitas mulheres Já tive muitas mulheres Mas só uma me consola Gosta do amor que eu faço Gosta de moda, de viola Morena do olhar bonito Doirinha no beijo doce Doirinha no beijo doce Com lata do abraço quente Meu amor, pensei que fosse Já tive muitas mulheres Já tive muitas mulheres Já tive muitas mulheres Mas só uma me consola Gosta do amor que eu faço Gosta de moda, de viola Você talvez não conhece o veneno Que as cobras têm Pois elas quando dão o bote Balançam o guiso também A cascavel traz zoeira Quando ela quer se vingar Balançam o guiso contente Na hora dela pegar A urutu é perigosa De ruim não se manifesta É cobra tão venenosa Que traz uma cruz na testa Jaracuçu Deus nos livre quando ela chega a picar Deixe o sinal dos seus dentes E a cicatriz no lugar Mas eu lhe digo a verdade Por cobra eu já fui picado Por cascavel caminando E o urutu esse malvado De todas já me livrei Desse veneno amargura Existe um contraveneno Por isso tudo se cura Mas tem uma cobra no mato Cabocla lá do sertão Que traz o veneno no sol E ataca no coração Pesta uma vez o picado Um dia só por maldade Um dia só por maldade Ainda trago veneno Na cicatriz da saudade Já vai fazer quase um ano Que eu deixei o meu sertão Por um veneno dos olhos Que atingiu meu coração Uma cabocla do mato Que tanto mal tem me feito Uma olhada me deu Foi um veneno perfeito Esta cobra venenosa Cobra em forma de gente Talvez a mais perigosa Pode matar de repente Procurei tantos remédios Andei por toda a cidade Mas tal que não existe Nada que cure a saudade Agora vou repetir A história mais dolorosa Esta cabocla do mato É a cobra mais venenosa Boiadeiro Boiadeiro Bioleiro Peão de boiadeiro E violeiro Boiadeiro Bioleiro Peão de boiadeiro E violeiro A viola Nunca deixar A tristeza Embate meu coração O roteiro Sou artista Equilibrista Não tenho medo do chão Boiadeiro Bioleiro Peão de boiadeiro E violeiro Boiadeiro Bioleiro Peão de boiadeiro E violeiro Boiadeiro Boiadeiro Bioleiro Peão de boiadeiro E violeiro Boiadeiro Bioleiro Bioleiro Peão de boiadeiro E violeiro Na viola Faço o verso Tanto amor Tanto amor Tanto a dor da paixão O rodeio Eu faço a festa Eu faço a festa Sou peão Bioleiro Campeão Boiadeiro Bioleiro Bioleiro Peão de boiadeiro E violeiro Bioleiro Peão de boiadeiro Peão de boiadeiro E violeiro Peão de boiadeiro E violeiro Peão de boiadeiro automatizada E violeiro Amém.